Fala nação Tricolor, fala Tricolindos e Tricolindas, a gente já começa o dia com boa notícia, contratação vindo aí de bom jogador para o Bahia, e ó, chapéu hein, mais chapéu, o Bahia agora tá virando especialista em dar chapéu também, a gente vai falar sobre essa nova contratação lateral esquerdo tá vindo aí para o Bahia, e também vou trazer uma informação exclusiva para vocês com relação a Rian, e trouxe outra informação, falei aqui um vídeo sobre Rian podendo estar saindo de graça do Bahia, porque o contrato dele termina no final do ano, pois é, temos mais informações, e é bonito ficar de olho, outra coisa também que eu quero debater aqui com vocês, o Bahia tá trazendo mais no lateral esquerdo, será que algum vai ser negociado? Vamos falar sobre isso também no vídeo de agora, tá bom galera? E também dá aquela passadinha lá no Bahia para poder ver como é que foi o treino, Biel e Jacaré começam a treinar com bola, isso é boa notícia, vamos falar também sobre isso no vídeo de agora para vocês aqui, antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia, mas você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo, aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor, e se você chegou até aqui, eu te peço aquele favor de sempre, chega aqui assim, deixa o like no vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua para todos os Tricolor espalhados por esse mundo aí afora. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui, trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor Tricolor, e para você, torcedora tricolina também. E também, quem puder, assina aqui, se inscreve no canal de membros aqui, no canal Tom Bahia, e ajuda esse humilde canal a crescer gradativamente junto com vocês. Valeu galera? Bom, bora lá, bora falar aqui, bora passar lá no Bahia, porque eu preciso trazer isso aqui para vocês, ó. Tivemos treinamento ontem, e quem treinou ontem no meio dos jogadores foi Jacaré e Biel. Trazer aqui algumas imagens para vocês, ó. Está aí os dois treinando, tá? E é muito importante isso aí, a gente sabe que o Bahia está passando por um momento de dificuldades, o Bahia está buscando reforços na janela, como uma que eu vou anunciar agora aqui para vocês, e a volta desses jogadores seria de fundamental importância para fortalecer o nosso elenco. Está aí Biel, Biel que teve uma lesão mais grave do que a de Jacaré, está aí Jacaré também treinando com a bola, graças a Deus, já no campo, aquela fase de transição, que voltem logo, porque o nosso time está precisando de vocês. Está aí galera, a imagem deles dois, no campo já. É isso, bora lá, bora seguir aqui, porque tem mais coisas para trazer para vocês também, não é isso aqui que eu quero trazer agora. Está aqui, ó. Imagens, imagens lindas. Há uma semana na fonte, amanhã é na terra da segunda estrela, e vamos junto na ação. Lembrando que o Bahia vai jogar amanhã contra o Grêmio pela Copa do Brasil, decisão. Está aqui a super festa que a nação tem que fazer. Eu estava lá, ainda vi no vlog, né, que eu fiz aqui no canal. A torcida do Bahia comparava, hein, igual a lá, velho, igual a lá. Não tem torcida igual a essa. Não tem. Podem falar o que quiser, mas não tem torcida igual a essa. Não tem. Não importa o momento do time, a torcida está lá. A torcida está lá. Não importa. Está bem, está mal. A primeira está na segunda. Não importa. A torcida vai escalar sempre. E não é um pouquinho, não é. É uma grande quantidade. Muita gente. Olha pra isso. Existe isso aí, velho. Eu estava lá, graças a Deus, não participei desse momento. Eu fui, eu estava lá. Eu estou com a sensação boa desse jogo do país, velho, velho. Está aí, galera. Está aí. Imagem já aqui do treino de hoje, ó. Jogadores iniciam o último treino antes da viagem para Porto Alegre e amanhã tem decisão. Está certo? Está aqui, ó. Imagens aqui do treino. Está lá o Jacaré lá treinando com a bola também novamente. A previsão é que Jacaré volte antes de Biel. Cali também está lá treinando. A previsão inicial é que Jacaré voltasse antes de Biel, porque a lesão de Jacaré foi menos grave do que a de Biel. A previsão seria que voltasse antes. Então, é provável que Jacaré apareça aí antes de Biel nos campos, já sendo liberado para a comissão técnica. Está certo? Bom, bora agora falar sobre contratação, mercado da bola, vai e vem. E a primeira informação que eu quero trazer para vocês é com relação a Rian, tá? Rian, que já está. O contrato dele, ele tem contrato com o Bahia até dezembro desse ano, de 2023. Rian já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e sair de graça. E aí eu fui fazer, fui apurar, fui procurar informações com relação a como está a movimentação do Bahia com relação a Rian, se o Bahia buscou atleta para poder renovar o contrato, se tem outros clubes interessados. A gente sabe que o mundo do futebol, os empresários, eles têm muitos contatos. E sim, tem clube já interessado em Rian, já tem clube sondando o Rian. Rian é um jogador novo, é um jogador promissor, é um jogador que já mostrou qualidade vestindo a camisa do Bahia. Inclusive, nesse ano de 2023, se a gente for fazer um comparativo, por exemplo, com o Chaves, Rian jogou bem melhor do que o Chaves, jogou bem melhor. O Chaves que chegou com o status de titular aqui no Bahia, de repente não conseguiu mostrar nada. Rian, quietinho, comendo pelas beiradas, foi entrando nas partidas, mostrou potencial, mostrou seu valor, vem mostrando seu valor e o Bahia é uma vitrine, os clubes olham, ainda mais agora que o Bahia está com o Grupo City. Então, com certeza, outros clubes já olharam e já estão começando a fazer sondagens por Rian. E a informação que eu trago para vocês é exatamente essa. Tem sim clubes, tanto do Brasil, e essa informação aqui, isso aqui não é opinião, é informação exclusiva para vocês. Tem clubes do Brasil e da Europa já fazendo sondagens com relação a Rian. O staff de Rian não quis me passar a fonte, pessoas próximas, não quis passar exatamente quais clubes ainda, porque eles estão ainda querendo fazer negócio com o Bahia, renovar com o Bahia. É vontade de Rian permanecer no Bahia, isso aí deixaram bem claro. A vontade de Rian é permanecer no Bahia, é a prioridade. Mas o Bahia ainda não procurou o atleta para poder renovar contrato com ele. E se o Bahia não procurar o atleta para renovar contrato, o atleta precisa continuar a carreira dele no futebol. Já tem outros clubes já na ponta da bala para poder conversar com os staffs, conversar com o Rian e Rian seguir a carreira dele. Eu, particularmente, eu acho que ele deveria ficar aqui. É um atleta novo, é um atleta promissor, já mostrou qualidade. Pode render ao Bahia tanto dentro de campo, tecnicamente, como em uma possível negociação. Olha só, se já tem clubes interessados, é sinal que pode ser um dinheiro lá na frente. Então eu acho que o Bahia deveria renovar com o Rian e depois, quem sabe, negociá-lo com outro clube, tá certo? Então vamos lá, Bahia. Fica de olho aí, tá? Bom, galera, bora falar agora sobre mercado da bola, jogador que está vindo para o Bahia. E a gente vai falar desse cara aqui, ó, Cândido, tá? Eu vou trazer quem trouxe a informação primeiro dele, foi César Luiz Melo, tá aqui. O defensor Camilo Cândido, 28 anos, está a um passo de se tornar reforço do Bahia. Os últimos detalhes são negociados com o Nacional, dono do seu passe. Quem trouxe essa informação em primeira mão foi César Luiz Melo. E aí, uma negociação que estava, aparentemente, apenas em negociação mesmo, tá aqui, ó, o César Luiz Melo, o GE já trouxe a informação de que o Bahia já está praticamente fechado com Camilo Cândido. E a informação que vem do GE é o seguinte, Bahia avança na contratação do lateral esquerdo Camilo Cândido do Nacional do Uruguai. Time baiano acerta últimos detalhes da negociação com o uruguaio de 28 anos, por Gabriele Gomes, nossa amiga Gabriele. Depois de anunciar Gilberto, o Bahia está perto de mais um reforço nessa segunda janela de transferências. O tricolor encaminhou a contratação do lateral esquerdo Camilo Cândido do Nacional do Uruguai. As partes já entraram em um acordo e o time baiano, o Bahia, acerta últimos detalhes. De acordo com a apuração do GE, o Uruguai de 28 anos estava na mida do Vasco. Então, Vasco, desculpa aí, mais um chapéu que o Bahia está dando em clubes brasileiros, tá? Vou continuar aqui, ó. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista César Luiz Mello, como eu também trouxe pra vocês agora, e confirmada pelo GE. E aí o histórico dele. A transferência para o Bahia marca a primeira vez que Camilo Cândido sairá do Uruguai. O lateral esquerdo no Nacional do Uruguai está no Nacional desde 2021. Nesta temporada, o atleta disputou 26 jogos, com 7 gols marcados e 4 assistências. Na carreira, Camilo acumula 3 títulos no portfólio. Supercopa Uruguaia em 2020 e 2021 e a Liga Uruguaia em 2022. O jogador teve passagens por Lívia, por Montevideo e Rampas Júnior, todos do Uruguai. Então tá aí mais um jogador do mercado sul-americano que o Bahia vai buscar. O Bahia deu um chapéu no Vasco da Gama, que estava interessado no atleta. Eu dei uma olhada aqui no mapa de calor dele, é um jogador que atua muito forte ali pelo lado esquerdo. O mapa de calor dele não mostra ele chegando tanto na linha de fundo, mas mostra aquela movimentação dele pelo lado esquerdo. É um jogador que parece que defende muito bem, tem bons números defensivos, mas essa contratação deixa uma abertura. O Bahia já tem como lateral esquerdo Matheus Bahia, Chávez, Rian e agora chegando o nosso Camilo Cândido. Eu acredito que alguns desses jogadores devem ser negociados. Eu me arrisco a dizer que seria Chávez. Eu acho que o Bahia deveria emprestar Chávez para um outro clube, visto que o atleta ainda não se adaptou aqui. E aí muita gente fala, ah, não deveria emprestar não. Deveria emprestar e ele continua sendo do Bahia. Vai, ganha a rodagem, recupera o seu potencial, a sua confiança e volta pra cá mais forte, tá bom? Bom, galera, vou finalizar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado e volta a qualquer momento trazendo mais informações do nosso Bahia. Você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo.